Muito bom, esse Faces da Morte, então se você olhar também, analise hoje, com o critério de hoje, com a cabeça de hoje, o Faces 1, se você assistir, você vê que ele é bem mais verossímil, nossa, tô falando bonito hoje, hein, hã? Ele é... Ele é do fundo do baú, hein? Caralho, ninguém nem sabe o que é isso que eu tô falando, você bota a fé, o que é que ele tá falando? Então assim, vai até derrubar a live, o YouTube tá pensando que é um palavrão em Tupi Guarani. Aí, cara, se você assistir os primeiros e os últimos, o 2, aliás, pra lá você vai ver que é muito fake, o 2 já tem mais firula, acontece uma morte, o apresentador quase faz um monólogo, tá ligado? O cara acha que é o poeta da morte, não dá, é ruim demais, mas aquele da... Nossa, mano, aquele do bug jump foi de lascar, o cara vai saltar de bug jump num prédio, aí ele vai fazer a corda do tamanho do prédio, muito bem, sim, meu amigo. Esse aí é o Darwin, além de Darwin, tá ligado? Tem como não, tá? O cara, a corda de segurança, o cara fez do tamanho do prédio. Do tamanho do prédio. Pra quê? Pra pular e morrer. Nossa, eu fui estrunchado por esse kill da mulher. Ó, tem um jacaré aqui embaixo. O Darwin tá com o meu, velho. Tô vendo. Mas tinha um deles que fazia um gênio dos cálculos, né? E Jesus tá sendo abusado. E mais, tá cercado sozinho. Tá do outro lado da sala. Bom dia, rapaziada! Aí não, né? Usei a bazuca pra matar o cara, sei lá. Tô comendo a... Ah, não tô deixando a porta na minha cara, não. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.